Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só onde que eu estou. Eu estou na loja nova Export, bem pertinho da Unipar. Então, é aqui que vocês vão encontrar produtos maravilhosos, principalmente a Natural Series, que é a menina dos meus olhos. Eu gosto muito, eu falo para todo mundo. Gente, vocês têm que conhecer esta marca, Natural Series. E, é claro, eu estou aqui do lado do Cristiano Barzon, o doutor Cristiano, da Laborderme, a nossa farmácia de manipulação, e que está com tudo isso e muito mais para oferecer para todos nós. Tudo bem? Tudo bem, Tamires. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, por esse espaço. E de hoje, está aqui, diretamente dentro da loja, mostrando todas essas novidades que a gente tem. E que espaço bacana, hein? Sim, sim, uma localidade também excelente, né? Verdade. Você está localizado bem pertinho da Unipar, abaixa um pouquinho da Unipar. Isso, a gente está bem na Avenida Rolândia aqui, 4412, né? Embaixo do edifício aqui novo, em anexo à Unipar, coladinho na Unipar. É bem fácil de vocês encontrar, vocês aí que, né, vêm aqui para a Unipar, é bem fácil de encontrar. Vamos falar um pouquinho do que eu amo falar, que é a Natural Ceres, que é, hoje nós temos a produção da Natural Ceres, a fábrica está aqui no Arama, gente, não é fora da cidade. Então, o que vocês precisam da Natural Ceres, vocês vão encontrar por aqui. Saborize também, vocês fabricam tudo por aqui? Sim, na verdade, a Natural Ceres é uma marca que veio para sarar a dor grande do mercado, que é a questão da personalização de aromas, né? Então, o grande problema do mercado de suplementação, de quem consome suplemento, é justamente a questão do sabor, né? Muitas vezes você tem que comprar um produto e tomar ali durante 20, 30 dias ele, né? Então, se você comprar chocolate, tem que tomar chocolate, comprar baunilha, tem que comprar baunilha. E a Natural Ceres, ela vem com uma linha completa, pura, sem sabor, né? Onde você pode fazer um prato salgado em casa, um prato doce, né? E você tem a possibilidade de, através do Saborize, que é uma linha de inovação da Natural Ceres, embutido várias tecnologias ali, você consegue saborizar cada dose, Tamiris. Então, não é saborizar metade do produto, não, é saborizar cada dose. Então, se você for tomar uma dose de Whey Protein, por exemplo, de manhã, você pode tomar no chocolate, se você for tomar o mesmo Whey Protein à tarde, você pode tomar de morango. Enfim, hoje são seis sabores, né? Pra você estar variando. E sempre deixando aquele sabor bem atrativo. Exatamente. Então, assim, são aromas, assim, naturais, né? Não possui corantes, né? A gente utiliza ali os extratos de plantas pra dar cor. Então, por exemplo, o morango é a beterraba, o limão é a clorofila, né? A laranja é o urucum, né? O chocolate, o cappuccino é o próprio cacau que dá a cor, né? E a baunilha, ela não tem corante. Então, assim, a baunilha é da cor do próprio produto onde vai ser inserido, né? Então, assim, todos eles adoçados com estévia, né? Então, esse é um diferencial também. Então, assim, além da vantagem de você personalizar o aroma, tem toda a qualidade embutida dentro do saborizo, né? Sem glúteos, sem lactose. Sem glúteos, sem lactose, é um produto extremamente vegano, né? Então, ele é um produto profissional, saborize, pra saborizar suplementos alimentares. Mas se você quiser adoçar um leite pra criança com o nosso chocolate, pra evitar um achocolatado, que é muito açúcar, você pode utilizar, você pode usar na culinária, em bolos, né? Em orgulho natural, salada de fruta, enfim. Pra saborizar uma água, né? Às vezes você tem a tua aguinha ali. A água, saboriza a água. Exatamente. Então, você pode utilizar o limão, a laranja ali, pra você estar tomando durante o dia, sabendo que é um produto que não vai te trazer culpa nenhuma, porque é um produto extremamente natural. E é verdade, gente, é bem gostoso. Quando você fez lá na minha cozinha, gente, eu não esqueço, é muito gostoso, é saboroso. Sim. Sabe aquele gostinho de quero mais? É isso que acontece com o nosso Natural Series. E, claro, sempre quando você comprar, então, né? Que você levar a sua embalagem pra casa, que encontra-se em todas as tuas lojas. Aqui em Morama, nós temos quantas lojas? É, aqui em Morama, você encontra a Natural Series como ponto de retirada aqui na loja da Avenida Rolândia e no shopping. E no shopping Palácio. Isso, exatamente. Exatamente. Então, você encontra, é bem fácil, é no corredor. Então, está muito fácil de vocês encontrar. E sempre tem um pessoal muito bacana lá pra atender também. Sim, e aí, na verdade, a compra da Natural Series, ela é feita pelo site, né? Então, de qualquer lugar do Brasil, você realiza a compra e a gente despacha pra você via correio, né? Se for cidades da região ou a própria cidade de Morama, a entrega não tem custo. A gente tem logística todo dia, né? Pra região, né? Então, você pegar ali Pérola, Autônia, Iporã, Francisco Alves, aqui Cruzeiro, Tapejara, enfim, Tapira, Gaúcha, a gente tem entrega diária. É mesmo? Você compra pelo site lá da sua cidade, sem sair de casa. E a gente despacha pra você numa entrega, numa logística, onde você não tem custo. A gente tem os balcões de retirada nessas cidades, né? Então, isso também facilita bastante. Você nem precisa vir pra o Morama e você recebe o produto na sua cidade. E qual que é o site? Como que as pessoas fazem pra encontrar? Isso, você pode entrar na internet, no site www.naturalseres.com.br. Ali você vai encontrar toda a linha, pra que serve, tabela nutricionais, os diferenciais do saborize, né? E vamos imaginar que tem alguém aí de outros municípios, até estado, que está aí acompanhando a gente. E se ele quiser adquirir o produto pra empresa dele? Como fazer? Isso, na verdade, assim, hoje a Natural Ceres, ela tem uma política de venda só pelo site. Só? Só pelo site. A gente vai lançar depois uma campanha, onde a gente vai estar fazendo parceria com nutricionistas, academias, né? Muito bom. E aí, esses pedidos também vão ser diretamente pro site. É uma nova novidade que a gente vai estar lançando aí nos próximos dias. Seria o nutricionista esportivo? O nutricionista esportivo, o nutricionista clínico, né? Hoje a Natural Ceres, ela engloba toda a população, né? Desde uma criança que necessita de um suplemento puro, né? Você sabe que tem, né? Mas hoje em dia, gente... Exatamente. Uma pessoa idosa, então a geriatria prescreve muito, a ginecologia prescreve bastante, é endócrino, né? Então hoje você consegue, através da Natural Ceres, atingir todo o público, inclusive aquele que não treina, que não faz academia, né? Mas que tem necessidade de obtenção de um nutriente, então a gente consegue atender. E o nosso whey, concentrado aí que nós temos, né? Aqui tem vários produtos. Isso aqui também pro pessoal de academia. É, hoje a Export, Tamires, ela trabalha com várias linhas. Hoje a gente tem os melhores preços de Moarame Região, né? E com entrega gratuita pra Moarame Região também. Então a gente trabalha com marcas como a Rero, né? Que é uma franquia nossa. Hoje é uma exclusividade também da Export, né? Não é uma marca de fabricação nossa, mas é uma franquia que a gente adquiriu. Uma franquia que vocês adquiriram. Onde a gente possa, dentro de Moarame Região, a gente realmente... Estão representando. Fazer a representação. Trabalhamos muito forte com probiótica, né? Com macitânio. A creatina que nós falamos tanto. Exatamente. São marcas antigas, bem conhecidas, né? Então a gente trabalha muito forte também com multimarcas, né? A gente tem as barrinhas de proteína, né? Tem marcas importadas como Universal também, que o pessoal conhece. Dux, Optimum Nutrition, né? Então eu falo esses nomes porque realmente quem consome conhece, né? Conhece. Então além da Natural Series, que é o nosso grande diferencial, uma marca registrada por nós, pesquisada por nós, desenvolvida, fabricada, né? A gente participa de toda a cadeia da Natural Series. A gente trabalha com multimarcas dentro da loja também. E tudo isso que eu tenho aqui na Export, da Avenida Rolândia, eu também tenho no shopping, né? Tudo que você tem aqui, tem lá. Exatamente. Então lá a gente também trabalha com multimarcas e trabalha também com o ponto de retirada da Natural Series também. Verdade. Voltando um pouquinho que nós estávamos falando, o Cristiano estava falando, de pessoas de idade, acamadas, né? Que às vezes alimentação que você faz em casa não supre tudo que ele precisa, né? Então aqui tem como você completar tudo aquilo que ele precisa, para a sua alimentação e para que ele se recupere rápido e tenha qualidade de vida. Exatamente. Na verdade a Export, ela se resume justamente nisso, né? É saúde mesmo. Exatamente. Tudo que a gente tem aqui, seja em cápsula, em pó, em barrinha, são alimentos, né? Que vai levar até uma determinada pessoa uma necessidade que a alimentação ali, ela não está adquirindo, né? Então seja um idoso, uma criança, quem treina, né? Quem não treina, né? Então aqui a gente tem desde carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, todos aqueles nutrientes necessários para a gente sobreviver, não só para a gente ficar forte, né? Ou para a gente melhorar a questão da estética, né? Mas para a gente sobreviver, conseguir acordar bem, conseguir dormir bem, né? Conseguir trabalhar super bem, chegar na sexta-feira não estar tão exausto. É verdade. Então a alimentação é extremamente importante, mas como a gente vive nesse mundo de correria, a gente acaba não adquirindo o alimento que a gente necessita durante o dia. As vitaminas, proteínas, as minerais e tudo mais. Exatamente. Então a suplementação, ela se tornou um aporte de nutriente rápido e prático, né? Você consegue ali em um, dois minutinhos fazer uma refeição, né? Simplesmente adicionar na água e tomar, né? Está tudo pronto. Enquanto isso, tem que preparar um pão, às vezes adicionar um queijo, fazer um suco demora um pouquinho mais, né? A gente sempre recomenda a alimentação, mas a gente sabe que no dia a dia nosso realmente não é possível, através da alimentação, adquirir tudo. Nós não comemos aquela quantidade certa. Exatamente. Então a exporte acaba sendo a melhor alternativa na busca de você suplementar aquilo que você não consegue do alimento. É um suplemento para aquilo que você não conseguiu, né? Exatamente. Fazendo aquele dia e tudo mais. O que você gostaria mais de falar aqui? Gente, tem tantas novidades aqui que eu falo assim, meu Deus, não sei o que eu vou falar tanto. A loja está linda, 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 maravilhosa e está completa esperando por vocês para você ter qualidade de vida. É aqui, Export. Então nós temos a loja lá no shopping e temos aqui também pertinho da Unipar. Exatamente. E o público que está em casa, fica super atento, que a gente agora vai começar a trabalhar muito forte nas mídias sociais, né? Na divulgação dos produtos. Então não só na questão dos produtos, mas na questão dos preços também. Frisar bastante essa questão da entrega na região, né? Então a Export não só entrega em Moarama, sem custo, mas em toda a região. A gente tem praticamente 30 municípios que a gente atende diariamente. Até Santa Tereza de Itaicu você... Exatamente. Quando passa ali, por exemplo, de Assis, aí a gente já vai por correio, né? Ou por transportador. Mas leva. Leva. O Brasil inteiro. A gente tem cliente no Brasil inteiro, né? Mas, por exemplo, até Alto Piquiri, até Francisco Alves, Autônia, Tapira, né? Tapejara. A gente tem entrega diária, né? E onde você não tem custo. Então você pede o produto hoje e amanhã está lá. Olha só que maravilha. Então tem essa facilidade que a gente quer estar divulgando. Praticidade mesmo. Exatamente. Então isso é uma parte importante também pra você que está lá na sua cidade. Às vezes demora uma semana, dez dias pra vir aqui, né? Você pode entrar ali nas nossas mídias sociais, né? Tem o WhatsApp. Depois a gente vai deixar lá no rodapé do programa WhatsApp. Pra você conseguir fazer o seu pedido daí. É que vocês trabalharam muito em cima disso, né, Cristian? Pra que as pessoas tenham a praticidade de ter os produtos, né? Exatamente. Exatamente. Então a gente foi em busca de toda essa parceria, né? Ter viajantes que pudessem fazer essa entrega pra nós e a gente já trabalha com isso já há anos já. Então isso facilita também. É praticidade para a sua saúde. Ó, vamos voltar a qualquer momento, né? Sim. Com mais novidades, então, da nossa Export, onde que vocês vão encontrar muitos produtos para cuidar da sua saúde. Não sua, mas da família toda. É da criança, é do jovem, do adolescente, da dona de casa, do senhor que trabalha fora, que trabalha muito. Às vezes não se alimenta direito, é aqui que você vai encontrar, né, o suplemento certinho para ter qualidade de vida e mais energia. Com certeza, sem dúvida nenhuma. A gente tá sempre à disposição. Que Deus abençoe você. Amém. Uma boa noite a todos que estão em casa, nos assistindo. Obrigado pela audiência. Um grande abraço ali pra Raquel. Um grande abraço pro Felipe, que faz parte da nossa equipe, né? Sem eles a gente não consegue fazer a coisa acontecer, né? Ninguém trabalha sozinho. E em breve a gente vai estar apresentando a loja do shopping também, pro pessoal estar conhecendo. Isso mesmo, gente. Aguarde. Muitas novidades estão vindo por aí. Export pra vocês. E aí